O vendedor de carros William Morião atropelou e matou Juliana Valentim de 39 anos na madrugada desta segunda, 7 de março, na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, William arrastou a vítima que estava presa na parte traseira do carro por cerca de 200 metros. Ainda de acordo com policiais do 11º Distrito Policial, onde William está detido, ele não possuía carteira de habilitação e estava embriagado. Por que você não falou para ajudar? Fiquei nervoso, nunca aconteceu isso comigo. Você não sabe o que você vai fazer. Não tem ação para nada. Dentro do porta-luva do carro de William, os policiais afirmaram ter encontrado a oração do rachador para proteger quem pratica rachas. A fiança de William está fixada em 9 mil reais e ainda não foi paga.